Troca de informações e ideias de diferentes lugares do mundo. Esse foi o cenário do auditório Claudio Mussoi do Centro de Ciências Rurais no dia 18 de junho. A UFSM abriu suas portas para representantes de universidades estrangeiras. O evento contou com uma discussão sobre recursos hídricos e qualidade ambiental. A reunião foi coordenada por José Miguel Reixert. É uma articulação entre professores, pesquisadores, pessoas ligadas à iniciativa privada, aos órgãos de extensão, para fazer projetos na área de manejo de bacias hidrográficas. Nosso foco é como a agricultura, o uso das terras, o manejo das terras, as lavouras, afeta a água que acaba chegando na cidade. Jürgen Steinbrecher, que é representante da Universidade de Siegen, na Alemanha, afirma a importância do estudo da água. Nós temos os problemas da quantidade da água, temos o problema da qualidade da água e também a importância social, porque quando se vê no mundo o acesso à boa água é muito diferente. Há regiões, há partes da sociedade que têm bom acesso à água, têm água a mais e outros têm muita falta de água e só têm acesso à água que não é limpa e coisas assim. Por isso, em algumas regiões do mundo já se fala de possibilidade, no futuro talvez vai haver guerra por causa da água. O encontro, que contou com três representantes de universidades da América do Sul, América Central e Europa, é parte de um projeto que tem como objetivo estabelecer a cooperação entre as instituições. O CAPVEM, Desenvolvimento de Capacidades em Engenharia de Água e Gestão Ambiental, reúne oito universidades parceiras, incluindo a UFSM. Eu penso que a colaboração entre universidades pode sempre melhorar o desempenho dos profissionais, desde que se aproveite o conhecimento que os diferentes partners têm. Portanto, eu penso que se deste projeto resultar uma troca de conhecimentos, e estando eu certa que há partners que têm mais conhecimento do que outros, eu penso que a universidade beneficia. Miriam, que é doutoranda em Engenharia Florestal e ajudou a organizar o evento, fala da importância da reunião para quem é estudante. Esse encontro traz para nós maiores informações sobre os recursos hídricos, não só no Brasil, mas o que está acontecendo no exterior também. Então, a gente tem dentro dos pacotes de trabalho, formas de conhecer o que está acontecendo e de tentar melhorar. Não só melhorar as condições de estudo, de pesquisa em recursos hídricos no Brasil, mas também no exterior. Tchau, tchau.